Bom, vamos lá. Nesse feriado, o SS Brasil esteve em Gritiba, Mirim, no Vale do Paraíba, e a gente foi para lá com 80 voluntários, entre eles médicos, profissionais de várias áreas, e muitos estudantes também, e a ideia era levar a saúde e a alegria para a cidade. O projeto atuou em várias áreas, como odontologia, oftalmologia, ginecologia, sustentabilidade, fizemos algumas palestras também, e teve a parte da alegria, onde as crianças se divertiram, e até super-herói passou por lá. Aqui nós realizamos os atendimentos da odontologia, que vão desde flúor até pequenas cirurgias, endo, tratamento de canal. A gente também faz procedimentos estéticos em alguns casos. A gente está preparando a aulinha da escovação, aqui a gente faz uma palestra educativa para as crianças, então a gente começa mostrando esse dentinho, explicando para eles como a gente coloca os dentes, só que antes disso a gente faz uma coisa bem rúdica para eles entenderem, então eles explicam que na boca tem os bichinhos, as bactérias, e aí a gente mostra que quando eles nos coloca os dentes, o dente fica triste. E a nossa sala do hospital que a gente está fazendo hoje, o exame de triagem, é só a primeira etapa de uma ordem de atendimento bem grandona, e a gente está fazendo esse teste de visão para crianças de qualquer idade, até 14 anos, e aí a gente vê quanto que a criança está enxergando através dessa tabelinha aqui. Tá assim! Todas as crianças que não conseguirem isso, não chegarem dessa linha para cima, ou que já usaram óculos, ou que tiver qualquer doença ocular, a gente vai avaliar de novo no próximo feriado, e aí o exame bem completo que a gente traz um consultório de oftalmologia para a faca de minhas criadas. No segundo exame, se elas não se derem bem, elas vão ganhar os óculos que a gente traz, né, com nossos parceiros, e se elas realmente quiserem de acompanhamento, a gente vai fazer essa referência para a perfeitura da coisa aí, do entendimento mais prolongado com as criadas. Agora a mulherada resolveu nos cuidar, a gente está fazendo papo em colar em todo mundo, teste de covas, teste de HPV, principalmente das mulheres que há mais de dois anos não fazem o teste, e a gente está fazendo exame ginecológico também para todas elas que têm queixa, principalmente mulheres entre 30, 65 anos, prevenção do câncer de colo do útero, e também a gente faz o teste da tipagem do HPV, além dos cuidados gerais da saúde da mulher. Eu estou chamando a galera para vir aqui fazer exame. Não, eu estou chamando as crianças, dá para o senhor levar elas aqui? Oftalmológico. Mas é hoje, amanhã, até às 5 da tarde. Odontológico. Tem um monte de brinquedo, tem que dar um bolinho. Ginecológico. A Tati, criança, fala para as crianças, tem piscina de bolinha aqui. Para as mulheres, é claro, né, porque criança não faz não, né? Que a mãe vai trazer, porque a criança vai encher tanto o saco que a mãe vai trazer. Ontem, a gente teve as crianças fazendo alguns esportes com bola, badminton, basquete, teve muito basquete, futebol, como sempre, e vôlei. Slagline também. Slagline, está lá no fundo. A prefeitura cedeu para a gente, os infláveis bem grandes, algumas pulas maiores. As crianças se divertiram. Essa é ela, porque ela é mais velha. Ela é mais velha. Ela é nas mucas aqui, as mucas não negam. Minha filha, você tem tanto pé de galinha, que tem a galinha inteira. Olha assim, cadê minha galinha? Todo mundo aponta para ela. Eu não entendi. Vem cá, a gente tem psiquiatra aqui, não? Não, ela é necessitada. É isso aí. A gente vai trazer a pessoa para ação e vamos dar os superpoderes. Nossa, ele é complicado. E quem que é mais forte, o Batman ou o Superman? Ó, o Valente Orman. Ó, o Valente Orman. É, ó, o Valente Orman. E aí, vai, o Valente Orman foi hoje. É o que acontece, é o que acontece. Bom demais, né, pessoal? Gostaria de agradecer a BF e a Triumph que me ajudaram a produzir esse vídeo. Os demais patrocinadores do projeto, os voluntários que foram lá. Ficamos quatro dias trabalhando na cidade. E é isso. E agora, se você quer apoiar o projeto ou ser voluntário também, entre em contato conosco e venha ajudar a gente a levar saúde e alegria para quem precisa. Vamos que vamos. Tamo junto, vamos que vamos. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Corta aí, corta o vídeo que eu esqueci a letra.